Eu sou o forró do canto e muito aceitarei Não vou embora pra jogar É burra! Por ir ao meu braço, só mais de amor Seu dança e silêncio se liga ao for E até hoje eu quero ir Se quiser, não me pode ir Desculpa meu coração E parte do poato, a sua verdade vai ser Exército no rio, acerto rei Só para milagre acontecer Exército no rio, acerto rei Só para milagre acontecer Exército no rio, acerto rei Só para milagre acontecer Exército no rio, acerto rei Lógico aí, liga! Cargava o time!